O tempo dirá, né, pessoal, se isso vai ser bom ou se vai ser ruim para o nosso país sobre essa reforma. Alguns falam que é bom, outros falam que é ruim, aí a gente já começa a ficar perdido o que é, o que não é, o que realmente está acontecendo. Sobre pressão de Bolsonaro, exército vetou até academias onde Alexandre de Moraes malhava. Lula ligou para Lira para agradecer esforço pela tributária. Olha, só que tem aqui algumas coisas aqui, ó, ligou para agradecer mais de uma amenda, suspende processo contra Arthur Lira em caso dos kits de robótica. É muita coisinha aqui, muita coisinha ali, né, que não está se encaixando. O governo do Tarsísio pede para aumentar em 8 mil por cento multa de Bolsonaro. Rapaz, 8 mil por cento. Estranho isso aqui, hein, por quê, né? Lira diz a Bolsonaro que a amizade com Tarsísio deve ser, abre aspas, preservada. Eu acho que já deu aí entre Bolsonaro e Tarsísio, né? Acho que o negócio já se estreitou. Tarsísio pegou uma outra mão aí, né? Pegou uma outra mão e se afastando aí do presidente Bolsonaro, né? Deixa eu ver essa aqui do exército, virou um barril de pólvora depois de posse de Lula com desligamento de oficiais. Recusa a solenidade e rejeição ao atual comandante-geral Thomas. É, meus amigos, está por um fio as coisas aí, né? Na calada, na calada, está por um fio. Mas o governo sabe onde pisa, né? Ele pisa em ovos. Pisa em ovos e quando ele vê que os ovos vão se quebrar, ele joga um monte de algodão por cima, joga um monte de coisa lá e consegue se escapar. Tarsísio pegou um monte de algodão por cima.